Amigo Cavaco, Thiago do Carro Eu peço a sociedade, antes de postar em redes sociais Suba com a cara e a coragem, eu vou lhe mostrar o que o morro faz Cultura, nosso carnaval, é o povo do morro que te faz sorrir Teatro criado nas ruas, sem custo valor, é te fazer feliz Tem jongo, folia de reis, capoeira que o mestre tenta ensinar A forma honesta encontrada, se ajuda sem nada, só pensa educar Doutor, eu sei que o senhor também gosta, vem cá Vem bater um bocado de prosa, é ele Le apresenta o amigo Cavaco, o cara que leva alegria pra todo lado Doutor, alô seu doutor Tchau 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 Tchau